Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Leonardo do canal Vamos Falar de Vôlei e no vídeo de hoje irei falar do top 5 dos altos e baixos das jogadoras na Superliga 2021. Nesse vídeo irei focar nos jogadores que foram destaques nesta temporada. Então se acomode e bora para o vídeo. Começando o vídeo das jogadoras que foram destaques na Superliga, pelo 5º lugar fica Polina Raimova. A oposta do SESI Bauru terminou a competição como a maior pontuadora com 440 pontos e melhor sacadora com 31 aces. Polina, que estava na sua segunda passagem pelo time paulista, não teve nenhuma grande conquista com o clube. Ainda assim, fez uma Superliga marcante. Levou o time de Bauru na sua primeira vitória da história do clube contra o Praia, sendo a grande destaque marcando 34 pontos e recebendo o troféu Viva Vôlei. A jogadora terminou a competição com seu time em 4º lugar, mas fez uma ótima apresentação nos playoffs. Nas semifinais contra o Minas, nos dois confrontos, terminou com 44 pontos. Outra jogadora que foi destaque e teve seus altos na Superliga, ficando em 4º lugar, foi a meio de rede Carol do Praia. Levou no seu time a final da competição, fez um playoff de Superliga impressionante. Sua crescida foi absurda. Sendo dos destaques do time do Praia, na estatística geral, foi a 3ª melhor bloqueadora com 81 bloqueios e a 5ª melhor sacadora com 23 aces. Carol, que somou uma passagem na Turquia na temporada 17-18, retornou ao Brasil e na edição 2021 da Superliga, mostrou o porquê merece ser titular na seleção brasileira. Jogadora vibrante e com agressividade no bloqueio, cresceu nos momentos precisos do campeonato, sendo destaque no final da competição e recebendo o prêmio de 2ª melhor bloqueadora. Em 3º lugar, fica a líbero de Osasco, Camila Bright, que atua no clube desde a temporada de 2007 e 2008. Fez uma Superliga para coroar seu caminho de volta à seleção. Bright, que foi cortada nas Olimpíadas do Rio em 2016 e disse que não voltaria, com uma conversa profunda com o técnico José Roberto, resolveu retornar à seleção, e hoje considerada imprescindível para os anseios do técnico. Bright terminou a competição na primeira colocação na recepção com 78% de positividade. Das 366 bolas que recebeu, 285 entregou na mão da levantadora. Camila, que tem inúmeros prêmios individuais, tanto pela seleção quanto por clube, está de volta para jogar pelo Brasil, em um de seus melhores momentos na carreira. No fim da Superliga, a jogadora recebeu o prêmio de melhor líbero do campeonato. Em 2º lugar das jogadoras destaques da Superliga, fica Fernanda Garay. A gaúcha, que joga pelo time do Praia Clube desde a temporada 17 e 18, está jogando no seu melhor nível. Na atual edição, terminou a competição com a sétima maior pontuadora, com 362 pontos, foi a 13ª melhor sacadora, com 18 aces, a 13ª melhor bloqueadora, com 48 bloqueios, e a 14ª melhor em eficiência no passe, com 62% de positividade. Fernanda, que mostrou regularidade em sua atuação em todos os jogos que disputou, foi decisiva para o time de Uberlândia nas quartas e semifinal da competição. Na grande final, ainda que seu time tenha perdido, nos 3 jogos contra o Minas, anotou 47 pontos. E pela sua atuação, recebeu o prêmio individual de melhor jogadora do campeonato. Pelo desempenho ao longo da competição, foi convocada para os treinos com a seleção, visando a Liga das Nações e os Jogos Olímpicos. No 1º lugar das jogadoras com destaques, fica a central do Minas, Thaisa Menezes, que terminou a competição na sua melhor forma. Foi a 4ª maior pontuadora, com 382 pontos, a 3ª melhor sacadora, com 28 aces, a melhor bloqueadora, com 111 bloqueios, e a melhor em eficiência no ataque, com 55% de positividade. Ainda que a jogadora tenha se despedido da seleção, irá continuar atuando por clubes, com seu contrato renovado com o Minas, a atacante poderá manter a mesma atuação que teve nesta. Considerada por comentaristas e atletas a melhor jogadora do Brasil, Thaisa terminou a competição sendo premiada a melhor bloqueadora, craque da galera e MVP do torneio. Mais que merecido, pela sua ótima atuação durante toda a Superliga, mantendo consistência e sendo regular e maior pontuadora em todos os jogos. Merece a primeira posição neste Top 5. Se você gostou deste vídeo, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, comente, compartilhe e até a próxima!